Olá meninas, tudo bem? Eu fiquei uns dias aí um pouquinho sumida, aí não pude gravar alguns conteúdos, né? Tive alguns contratempos aí pessoais e fiquei uns dias sem conseguir gravar. Mudei de visual, né? Tava precisando, a gente tem que cuidar da gente, da autoestima, do espírito, do bem-estar, né? Vocês vão me ver em alguns momentos com a mesma roupa, em vídeos diversos, porque, vou explicar pra vocês. Como algumas sabem, me conhecem, me acompanham, eu sou empreendedora, mas eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu trabalho fora, eu faço um milhão de coisas. E pra não deixar vocês aqui na mão no canal, eu me organizo um dia por semana, onde eu separo alguns conteúdos, faço uma produção aí, uma maquiagem, me planejo, separo o meu tempo e faço um cronograma e gravo os vídeos que eu vou soltando aí no canal na semana. Porque, por enquanto, eu não tenho ainda a disponibilidade, né? Por ter uma bebê pequena ainda, eu não tenho a disponibilidade de estar gravando aí um vídeo diariamente pra vocês. Então, pra não deixar vocês aí sem conteúdo, não deixar as pessoas que me acompanham aí no canal aí na mão, eu faço isso. Eu organizo um dia da rotina da minha semana aí, faço um cronograma, onde eu gravo aí uma quantidade de vídeos na semana aí, um dia, né? No caso, e vou soltando esses vídeos aí no canal. Eu não vejo nenhum problema em contar aí a realidade pra vocês, né? Porque essa é a minha realidade, essa é a vida, é a correria da mãe, da mulher, da empreendedora aí no dia a dia. A gente que faz tudo e se vira nos 30, né? Eu não vou... Por isso que eu tô dizendo pra vocês que em alguns momentos vocês vão me ver aí em vários vídeos distintos aí com a mesma roupa. Porque é assim que eu me organizo por enquanto pra conseguir dar conta de tudo, tá bom, meninas? E assim, hoje, o vídeo de hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, né? É um tema sobre posicionamento no relacionamento. Como você se posicionar nos seus relacionamentos? Quando a gente fala a palavra relacionamento, muitas das vezes a gente acha que é só o conjugal, e na verdade não é, né? É relacionamento é tudo aquilo que você tá se relacionando com alguém, com o outro, né? Seja conjugal, seja profissional, seja social, tudo é um relacionamento. E aí a gente hoje vai falar da questão de se posicionar, né? O que seria, no caso, se posicionar nos seus relacionamentos? Você já ouviu muito a frase das pessoas falarem assim, Ai, mas fulano faz você de bobo ou de boba. Isso geralmente acontece com pessoas que não se posicionam em determinadas situações da vida dela. O que é um posicionamento? É uma pessoa autoritária? É uma pessoa mandona? Não. Mas é uma pessoa que conhece aí os seus limites. É uma pessoa que se respeita e não tolera que as outras pessoas a desrespeitem. Não suporta, ela não dá aí o cabimento, a liberdade, pra que outras pessoas a desrespeitem e passe aí dos limites. Então, essa pessoa geralmente é uma pessoa muito bem resolvida, muito madura emocionalmente, conhece aí os seus limites e sabe se impor nos relacionamentos, nas relações, seja na conjugal mesmo, né? Porque às vezes, dependendo da situação, dependendo do homem aí que você se relaciona, tem alguns que querem fazer a gente de boba assim, né? A Bíblia fala da mulher sábia, da sabedoria, claro, ela fala da sabedoria, mas a gente precisa também ter a nossa inteligência, né? Ter os nossos limites e não permitir que certas coisas aconteçam nas nossas vidas. Vocês já ouviram falar que você tem aquilo que você permite na sua vida, né? Você atrai e você tem aquilo que você aceita pra você na sua vida. E é basicamente isso. Esse ditado, ele é muito verdadeiro e ele fala algo como referindo-se a posicionamento mesmo. Então, você tem tudo aquilo que você aceita na sua vida. Se você aceita um relacionamento abusivo na sua vida, é o que você vai ter, infelizmente. E aí, no momento que você decidir derrubar ele das suas costas, talvez será um pouco difícil. Nunca é tarde, nem é impossível. Não, não é. Mas às vezes vai ser um pouco difícil você conseguir derrubá-lo aí das suas costas, dependendo do quanto você suportou, do quanto você aguentou aí num relacionamento abusivo, quando a gente tá falando aí de conjugal, né? Se no teu trabalho você tolera que o seu chefe, que as pessoas não te respeitem, não respeitem os teus limites e o teu trabalho, a mesma coisa vai acontecer na sua vida. Você vai atrair e vai ter pessoas que nunca irão te respeitar. Não respeitar o seu trabalho, a sua opinião e os seus limites. Na sua vida aí, social, se existem pessoas que não respeitam você, a sua postura, os seus limites, provavelmente foi porque em algum momento você permitiu determinadas coisas na sua vida. A gente tem aquilo que a gente permite entrar na nossa vida, né? Então, assim, saiba se posicionar diante de inúmeras situações. Não permitam que as pessoas diminuam você, diminuam o seu trabalho, diminuam quem você é ou as suas aptidões ou capacidades, simplesmente por conta de que você é magra, gorda, alta, baixa, casada, solteira, mãe solteira ou não. Não importa. A sociedade, infelizmente, rotula muito as pessoas, né? E elas acham que todas elas serão alguma pessoa que tá numa situação ali meio que considerada vulnerável. Ela acha que essa pessoa é obrigada a aceitar aí determinadas situações. Eu vou dar o exemplo de mim mesma, tá? Eu sempre falo aqui que eu estou num relacionamento aí há 21 anos quase. Eu nunca aceitei determinadas situações, tá? Eu sempre fui aquela mulher amiga, bacana, companheira, fiel. Sempre soube me posicionar aí como mãe, como esposa. Mas eu sempre soube impor os meus limites. Quando eu achava que aquilo pra mim não era favorável, não era algo que eu estava me sentindo valorizada, amada ou querida, eu sempre coloquei as cartas na mesa. Não, peraí, não é assim que funciona. Eu vou só dar um pequeno, um rápido exemplo pra vocês de uma situação que aconteceu comigo há anos atrás, né? A minha primeira filha hoje já tá com quase 18 anos. Na época ela tinha, era um bebê. Ela não tinha nenhum ano de idade, né? Certa vez meu esposo me ligou num sábado à noite. Ele era pizzaiolo, trabalhava em pizzaria na época. Só 18 anos atrás. E ele me ligou e disse assim, olha, vai ter um churrasco na casa de uns amigos do trabalho? E eu quero ir. Eu falei, tudo bem. Você vai vir passar e me buscar pra gente ir no churrasco? Ele disse, não, não dá, porque só vai a galera do trabalho, só vai homem e tal. Aí eu falei, ah, está escrito lá uma placa proibido pra mulheres? Aí ele falou assim, não, porque é só a galera do trabalho e tal. Eu falei pra ele assim, não. Por favor, se eu não puder ir acompanhar você, que nós somos casados, acho que não é bacana você ir nesse lugar. Aí, beleza. Ele desliguei o telefone. Isso era, tipo, 11h30 da noite, num sábado. Deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu chorei a noite inteira. Igual uma idiota. Ele chegou em casa às 6h30 da manhã. Seis e meia da manhã levaram ele pra casa. Ele tinha bebido. Meu marido nunca tinha bebido, não tinha nenhum hábito de beber. Levaram ele pra casa. Ele chegou em casa. Eu chorei a noite inteira como boba, né? Que a gente é muito novinha. Eu só tinha 17 anos na época. E eu pensava, não acredito que eu me casei pra começar a passar por isso, né? Comecei a pensar. Mas aí, o que aconteceu? Eu não briguei com ele. Eu não fiz escândalo. Não fiz nada. Ele me pediu desculpas como se nada tivesse acontecido. Como se aquilo não tivesse me atingido. Na semana seguinte, o que eu fiz? Minha prima e uma amiga de infância me chamou pra ir pra uma quermesse. Eu nem gostava dessas coisas. Não vou mentir. Na época, eu nem curtia sair à noite. Nem nada. Eu nem sabia o que era isso, na verdade. Me casei muito cedo e nem conhecia, né? E aí, minha mãe pegava minha bebê, minha filha mais velha aos finais de semana, por vontade própria. Minha mãe sempre gostou muito de ficar com ela. E aí, minha mãe levava pra casa dela e eu ficava em casa, sozinha, fazendo as minhas obrigações, os meus afazeres de dona de casa. Enfim, esperando o meu esposo chegar. Não saía pra balada, pra nada disso. Embora eu tivesse a oportunidade. Mas nesse dia, excepcionalmente nesse dia, eu fui. Eu fui pra essa quermesse na época. Cheguei seis e meia da manhã. Ele não gostou. Nem um pouco. Eu cheguei em casa e ele tava com a cara que nem um bicho. Tava muito pupê da vida. É legal dar o troco nas pessoas? Não, não é legal. Eu acho que a gente não tem que pagar o mal com o mal. Mas existem certas coisas que o ser humano, ele só vai entender, ele só vai sentir, quando você pagar aí ele com a mesma moeda. E o que foi que eu fiz? Eu queria que ele sentisse aquilo de ruim que eu senti. A ingratidão, a desconfiança, o sentimento de desrespeito. Tudo isso que eu senti naquele sábado anterior, eu gostaria que ele sentisse. Porque se ele sentisse, talvez ele iria repensar a atitude dele. E não o faria mais. Moral da história. Ele nunca mais fez. Nunca mais. Em 21 anos. Ele nunca mais saiu sem que eu fosse junto. E aí eu digo pra você. Se eu não tivesse feito isso. E se eu não tivesse me posicionado. E se eu tivesse aceitado aquela situação. Será que ela não teria se repetido N vezes a voz ao longo dos anos? Entendeu o que eu quero dizer sobre posicionamento? É você não aceitar determinadas situações. É você se posicionar. É você se impor. É você dizer aquilo que está te incomodando. É você realmente não aceitar. É você se revoltar mesmo contra aquela situação. Revoltar no sentido bom. Não no sentido prejorativo da coisa. Mas você demonstrar que você não está contente com aquela situação. E que você tem os seus argumentos. Você tem o seu motivo ali. Pra você, como se diz, questionar aquela atitude. E aí é como eu disse, com esse pequeno e rápido exemplo que eu trouxe. Se talvez eu tivesse aceitado aquela situação lá atrás. E não tivesse feito isso. Como eu disse, eu não acho bacana a gente se vingar. Eu não acho que a vingança é algo legal. Mas naquele momento foi a atitude que eu achei a melhor assim. Pra fazer com que ele sentisse o que eu também senti. E pra de alguma maneira me impor. Pra que ele entendesse que ele não iria me fazer de boba. Que não é porque eu havia me casado com ele. Que eu era muito jovem, muito novinha. Que nós tínhamos uma filha. Que ele iria me fazer de boba. Perceberam? De lá pra cá, ele nunca mais tomou essa atitude. E até hoje ele fala. Eu não. Você é maluca. Se eu sair, você vai sair também. Entende? Formiga sabe que folha corta. É um ditado que a minha mãe sempre falava. E ele é muito verdadeiro. Então assim. Só trazendo esse breve exemplo. Essa analogia que eu fiz aí. Pra ilustrar. Pra que vocês entendessem. O que de fato é tomar posicionamento. Como eu disse. Se você aceita na tua vida. Um homem mentiroso. Um homem que te maltrata. Um homem que te coloca no chinelo. Um homem que te humilha. E te coloca em segundo. Ou em último plano na vida dele. Você vai ter aquilo que você aceita na sua vida. Agora se você não aceita. E demonstrar o seu valor pra ele. Você pode ter certeza, meu bem. Que ele vai perceber. Que ele não tá falando com qualquer pessoa. Ele vai perceber que você. Não é boba. Não vai poder fazer o que ele fazia com as outras. Ele não vai poder fazer com você. E aí. Opa. Ele vai acender uma luzinha. E vai perceber. Essa aí é diferente. Ele vai pôr na balança. E se ele realmente quiser ficar com você. Ele vai te respeitar. Ele vai pensar duas vezes antes de fazer. Antes de dar certas mancadas com você. Isso é só um exemplo aí no conjugal. Mas na vida profissional. Na vida social. E outros aspectos. É bem semelhante. Você precisa se posicionar em determinadas coisas que não te agradam. Determinadas coisas que não fazem bem pra você. Tá bom? Você não é obrigada a absorver tudo. E aguentar tudo calada. Que as outras pessoas e que a vida traz pra você. Tá bom? Então assim. Já curte aí. Já compartilha. Já se inscreve no canal. Hoje é um assunto introdutório aí. Que a gente vai trazer. Sobre questão de autoestima, autoconfiança e posicionamento. E essa foi só uma palhinha aí desse assunto. Que a gente vai entrar aí nos próximos dias. Tá bom? Então já curte. Já se inscreve. Já compartilha. Já comenta. Já ativa as notificações aí. Já deixa um comentário. Já dá um joinha. Já interage aí com a gente. Pra fazer com que o nosso conteúdo alcance mais mulheres. Tá bom meninas? Um beijo. Tava com saudade de vocês. E até o próximo vídeo.